Gata maravilhosa, domingão hoje, eu sei que você tá aí na tua casa, tá relaxada, falei, vou soltar um vídeo pra ela. Pra ela que é maravilhosa, pra ela que tem que olhar pro espelho e falar assim, eu mereço o melhor pra minha vida. Eu sei que não deu certo esse relacionamento, que outros relacionamentos não deram certo, como outros que virão talvez não deem certo também. Mas eu me amo o suficiente pra não aceitar mais relacionamentos que me deixam pra baixo. Relacionamentos que me desvalorizam. Então hoje é domingo, é um dia calmo, tranquilo, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que você tenha um momento hoje no seu dia de autocuidado, de carinho, a gente precisa fazer isso sempre, tá? Todos os dias um momentozinho seu ali, mas sábado e domingo a gente dá aquela aprimorada. Então, pega uma hora aí do teu dia, se cuida, faça algo por você, algo que você goste, coisa simples. Não precisa ser nada elaborado, não, não precisa gastar tampas de dinheiro, não. Coisa simples, faça um chá pra você, se tiver friozinho aí, faça um suco gostoso que você curte, vá ler um livro, vá assistir aquela minissérie que você tanto adora, que tá todo mundo comentando, que vai ser legal pra você, vá conversar com as suas amigas, vá encontrar com elas, tomar uma cerveja, tomar um suco, um sorvete, tomar um café, faça algo por você. Se ame verdadeiramente, vai lá tomar um banho, vai passar uma máscara no teu cabelo, vai se cuidar, fazer a sua unha mesmo, se não deu tempo de ir no salão, faça você mesma. Eu quero que você se empodere cada vez mais, eu quero que você tenha certeza do teu amor por você mesma. Porque a partir do momento que você faz mais isso, que você se cuida cada vez mais, que você vai se amando, você vai construindo um castelo de auto-amor. Cada tijolinho que você vai colocando nesse castelo é esse autocuidado. É um cafezinho que você tomou ali sozinha mesmo, mas que você tava ali com você mesma, e que você sentiu aquele momento que foi legal pra você. Ou então aquela saída com uma amiga sua, aquele almoço que você fez, com aquela super amiga, super gostoso de dividir aqueles momentos que fizeram bem pra você. Ou então aquele cineminha à noite com os amigos ou até mesmo sozinha, e é uma peça de teatro, quem sabe, um jantar em casa, com as amigas ou só pra você? E com os amigos também. Então, eu quero que você se cuide, eu quero que você tenha esses momentos. Hoje, no dia de hoje, separe esse momento. Esse momento importante pra você consigo mesma, essa relação de conexão consigo mesma. Quanto mais conectada você estiver consigo, melhor é. Ninguém vai poder te tirar daquele mundo que pertence só a você. Que você ama tanto, que você se preserva tanto. E que você começa a criar limites, delimitar a sua vida, até onde o outro pode vir e até onde não. Coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito mais, dentro de uma relação. E essa relação, minha amiga, ela pode ser qualquer uma. Não precisa ser só relacionamento amoroso, não. Pode ser um relacionamento de chefe e subordinado. Pode ser um relacionamento entre amigos, entre a família. É importante que você delimite. É importante que você saiba o que é melhor pra você. É importante que você olhe a sua vida de um modo em que você colocada, centrada ali no meio da sua vida como pessoa principal, onde tudo acontece. Você comece a acreditar cada vez mais no teu poder de ação, de fazer as coisas, de não aceitar o menos que você mereça, de não aceitar coisas que vão te jogar pra baixo, ou pessoas que possam entrar na sua vida, e que possam detonar a sua vida. Você se colocando como o centro da tua vida, a pessoa que vai te tirar da lama, é a mesma pessoa que vai te jogar pro céu. Esteja conectada com você, esteja conectada com a sua espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, é daquilo que você acredita. Aquilo que é importante pra você. Aquilo que, quando você olha pra sua vida, você busca um propósito. Todos nós buscamos um propósito na vida. Pode ser simples. Pode ser a busca de um emprego melhor. Pode ser a busca de fazer meu filho feliz. Pode ser a busca de poder ajudar os meus pais. Pode ser a busca de ter uma vida mais plena. Qualquer que seja, qualquer que seja essa busca, ela vai fazer com que você se sinta cada vez mais e que a vida tenha um sentido pra você. Não fique desesperada pra achar esse sentido. Ele vai acontecer. Às vezes ele tá aí dentro. Por isso que é tão importante você estar conectada a si mesma. Você ter essa espiritualidade. O que é importante pra você? O que você almeja na sua vida? O que te faz bem? O que te traz calma? O que te traz paz? O que vai fazer com que a sua vida corra bem, corra feliz? Onde você chega àquilo que você tanto deseja? Pense nisso também. Amanhã começa mais uma semana. Na realidade é hoje, né? Começa uma semana. Tire um pedacinho aí do seu dia e comece a colocar no papel tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que é importante pra você e comece a trilhar. Devagarzinho. Uma grande meta, ela começa com pequenos passos, tá? Mas coloque. Essa semana eu vou caminhar duas vezes. Ou três vezes. Não, três é muito. Talvez eu não vá. Então eu vou colocar duas vezes. E quando você bater essa meta, fique feliz e se parabenize. Essa semana, ao invés de stalkeá-lo todos os dias, eu vou stalkeá-lo uma vez a cada dois dias. Até que eu consiga parar de stalkeá-lo completamente. Se eu stalkeio dez vezes no dia, eu vou stalkear cinco. E assim a gente vai diminuindo, até que vai chegar o momento em que você não vai precisar mais de fazer isso. Mas aliado a isso, você sempre fazendo coisas por você. Essa semana a gente viu uma grande modelo internacional, Gisele Pinchin, se separando do marido dela, né? Que é um grande atleta norte-americano. E aí a gente se questiona, poxa, esse relacionamento não deu certo? Deu sim, enquanto durou. E foi importante pra eles enquanto estiveram juntos. Mas que nunca você abra a mão da sua individualidade, que nunca você abra a mão daquilo que é importante pra você. Porque uma hora você tem alguém ao seu lado, mas no momento seguinte, talvez você não tenha mais. E tá tudo certo, e é a vida que segue. Por isso é tão importante que você se cuide. Por isso é tão importante que você tenha esses momentos consigo mesma. Por isso é tão importante que você olhe com carinho, com atenção, que você se acolha. Porque, minha amiga, ninguém mais vai poder fazer isso por você, a não ser você mesma. E é nesse intuito de se acolher, de se cuidar, de se individualizar, mesmo que esteja num casamento onde haja muito amor, muito carinho, onde haja muito respeito. É imprescindível que você tenha o seu momento consigo. nem que seja uma hora ali de oração, de falar com Deus, de falar com o Senhor, de ler uma Bíblia, de fazer algo por você, uma meditação. Enfim, tenha esse momento, tenha esse cuidado com você. É preciso que você faça isso, é preciso que você se cuide. Porque nessa vida, a gente chega sozinha, e a gente parte sozinha. Então, esse é o meu recado pra você. Que você separe o momento aí do seu dia, se acolha, se cuide, faça algo por você. Faça algo com que você se sinta bem, que você se sinta amada. Pode estudar também, pode ler um livro, pode... Momento ali que você vai tirar as outras coisas do caminho. Né? Às vezes tem um estudo teu que tá atrasado, bora estudar, bora colocar isso aí, vamos fazer tudo isso aqui. Vamos adiantar essa vida. Vamos deixar lá pra trás, não. Faça coisas por você. Separe o momento também do seu dia pra trilhar um novo caminho pra você, pra buscar um propósito, pra buscar uma meta pra você atingir, porque eu tenho certeza que você vai atingir. Tá certo? Nunca, jamais, em tempo algum, se abandone. Porque ninguém, minha amiga, vai vir buscar você, a não ser você mesma. Tá certo, meu amor? Passei aqui pra te deixar esse carinho enorme pra você se cuidar cada vez mais, pra você se amar e não se sinta egoísta por isso não, tá? Porque isso é importantíssimo, isso faz parte da nossa vida. A gente tem que amar os outros como amamos a nós mesmas. Tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus. E me contem aqui embaixo o que vocês estão fazendo no dia de hoje pra se cuidar, pra se amar cada vez mais. Beijo grande, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.